Eu vou com tudo, hoje eu não fico de fora Se a saudade apertar, eu chego rindo e meto esfora E até tipo um campeão apaixonado que deixou em outro estado A mulher que mais adora Eu vou com tudo, hoje eu não fico de fora Se a saudade apertar, eu chego rindo e meto esfora Pula boi, pula cavalo, pula cavalo e boi Coração pula no peito, lembrando a boi que se foi Foi felicidade, felicidade sim Coração pula no peito, saudade que não tem fim Foi felicidade, felicidade sim Coração pula no peito, saudade que não tem fim Eu vou com tudo, hoje eu não fico de fora Se a saudade apertar, eu chego rindo e meto esfora Nada de ruba, um peão apaixonado Que deixou em outro estado a mulher que mais adora Eu vou com tudo, hoje eu não fico de fora Se a saudade apertar, eu chego rindo e meto esfora Eu vou com tudo, hoje eu não fico de fora Eu vou com tudo, hoje eu não fico de fora Se a saudade apertar, eu chego rindo e meto esfora Nada de ruba, um peão apaixonado Que deixou em outro estado a mulher que mais adora Eu vou com tudo, hoje eu não fico de fora Se a saudade apertar, eu chego rindo e meto esfora Pula boi, pula cavalo, pula cavalo e boi Coração pula no peito, lembrando a boi que se foi Foi felicidade, felicidade sim Coração pula no peito, saudade que não tem fim Foi felicidade, felicidade sim Coração pula no peito, saudade que não tem fim Tudo, hoje eu não fico de fora Se a saudade apertar, eu chego rindo e meto esfora Até divulga um peão apaixonado Que deixou em outro estado a mulher que mais adora Eu vou com tudo, hoje eu não fico de fora Se a saudade apertar, eu chego rindo e meto esfora